Senhoras e senhores deputados, semanas atrás, senhor presidente, como presidente da Comissão do Trabalho, realizei uma audiência pública, tendo em vista a ameaça de construção de uma barragem em Cachoeiras de Macacu, que, se concretizar, vai acarretar um grave prejuízo à população do Rio de Janeiro como um todo, mas em especial aos produtores rurais de Cachoeiras de Macacu. A vocação do município produz alimento, legumes, hortaliças. É um município que tem um número muito grande de famílias enraizadas, tradicionais, que plantam a terra e colhem seus produtos, alimentando uma parcela expressiva da população do nosso Estado. A audiência pública foi muito concorrida e os próprios trabalhadores, os fazendeiros, através de suas representações, sindicatos, associações, têm uma proposta alternativa que pode contemplar a necessidade da distribuição de água, inclusive o atendimento ao Comperge, sem causar prejuízo à população local, sem causar prejuízo à agricultura familiar, à produção de gêneros alimentícios. Se o objetivo do governo envolve a questão da água, e se é possível atender as preocupações do governo, sem causar prejuízo à produção da região, por que não conciliar? Então, senhor presidente, depois, na fase de conclusão da audiência pública, ficamos de, no prazo máximo de 40 dias, marcar uma outra audiência pública, mas já para a apresentação do projeto alternativo. Então, acredito que as representações do governo poderão comparecer permanecer, porque, previamente, já terão a oportunidade de avaliar a proposta alternativa. Vamos, portanto, imaginar a prevalência do bom senso e a preservação do interesse maior de toda a população do Rio de Janeiro. A parcela que vai ser abastecida com água, as implicações em relação ao Comperge e a preservação dos postos de trabalho e da produção de alimentos que vêm daquela agricultura familiar. estou convencido, senhor presidente, de que vamos alcançar esse desiderado. E aí, estou vendo aqui deputado Marcos Figueiredo e deputado Conte Pittencourt de Niterói, a questão da água também alcança o município de Niterói. Mas, deputado Marcos Figueiredo de Caxias, eu passei indo para Petrópolis e vi as obras para a transferência da Praça de Pedágio que vai libertar a população de Xerém. E me lembrei, senhor presidente, de uma luta muito grande da qual participei com os moradores de Xerém, moradores do entorno, porque o pedágio, a Praça de Pedágio sacrificava muito a população. População que vivia dividida, dividida e perdendo até possibilidade de postos de trabalho. Mora onde? Mora em Xerém. O empregador já não queria empregar porque vale transporte, etc., tudo mais caro. Mas as pessoas moravam de um lado, a igreja era de outro. Os filhos frequentavam a escola do outro lado. Para lá e para cá, passas de pedágio. E aí, senhor presidente, naquela luta, inclusive, em alguns momentos, a população revoltada depredando a Praça de Pedágio. A justa ira. E aí, naquela luta, senhor presidente, eu constatei, primeiro, a insensibilidade da CONSER. Insensibilidade por quê? Porque os moradores de Xerém, eles tinham direito ao passe. Mas o passe passou a ser uma mercadoria de troca política. Políticos inescrupulosos numa aliança com a CONSER, se valorizavam na região porque eles próprios é que distribuíam o passe. E aí, tentamos uniformizar a distribuição do passe para libertar a população dos constrangimentos. Ah, mas aí, era assim, a placa tem que ser de Caxias, a placa do carro. O carro tem que estar devidamente regularizado. Era uma tragédia. E, exatamente, naquela ocasião contribuímos para algo que não existia, a criação da associação de usuários que envolvia a população de Xerém, mas também, especialmente, a de Petrópolis. Mas, foi exatamente aquela luta que me levou a apresentar um projeto de lei que foi transformado na lei 4044, veja, de 2002. Nesse período de 2002 para cá, chegaram a propor e divulgar que construíam um subterrâneo por baixo da praça de pedágio. Prometeram muita coisa. e, somente agora, depois de muita luta da população, a nova praça de pedágio está sendo construída e vai libertar a população de Xerém. Mas tive a oportunidade, senhor presidente, de ver aprovada uma iniciativa em relação a praças de pedágio, não apenas em relação a Xerém, mas no Estado inteiro. Praça de pedágio não poderia, pelo menos, dividir municípios. E a iniciativa se transformou na lei 4044 de 2002, proibindo, inclusive, a cobrança do pedágio para a população envolvida. Então, senhor presidente, eu, quando passei mais uma vez e vi as obras em adiantado estágio e que vai contribuir para a libertação da população de Xerém, eu me senti um pouco realizado porque, muitas vezes, nós exercemos mandato, nos envolvemos em várias lutas e o resultado vem, às vezes, depois. A população continuava na luta denunciando, reunião aqui e ali e agora a manipulação continuada, mas agora população de Xerém está vendo o resultado da luta que a população travou para que o distrito de Xerém não permaneça com as dificuldades constatadas, inclusive o seu crescimento, porque indústrias, comércios, deixavam de ir para Xerém em função do custo imposto pela existência da Praça do Pedágio. Então, senhor presidente, fiquei muito feliz e quero desta tribuna mandar um abraço especialmente para os lutadores, aqueles que sempre estiveram envolvidos em todas as lutas, enfrentando aquela Praça de Pedágio, sabendo da manipulação, do uso político do sofrimento da população, especialmente na questão da distribuição de paz e agora a constatação de que finalmente com a transferência de local da Praça de Pedágio, a população de Xerém vai viver momentos de mais tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. e aí e aí Obrigado.